Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal de uma caixa misteriosa. Ela era tão misteriosa que eu não sabia nem quem era o remetente. Então vamos conferir o que veio nessa caixa. Chegou aqui em Bolsão uma caixa grande e inesperada. E eu fiquei muito feliz em receber esse presente de Natal, mesmo sem saber o que teria dentro da caixa. Outro detalhe é que a caixa não tinha uma etiqueta com o nome do remetente, somente a nota. Então eu fiquei em dúvida quem realmente tinha enviado esse presente. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo, já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, nós temos um clube de membresia surreal e eu nem acredito que você não faz parte desse clube. É muito legal mesmo, tem muitos benefícios. E para você conhecer melhor esses benefícios, o primeiro link da descrição é o link para você se tornar membro e fazer parte dessa nossa Sociedade do Anel. E sem mais demora, vamos descobrir o que tem nessa caixa misteriosa e também quem a enviou. Vamos ao unboxing! Então vamos lá galera, olha só que caixa grande. Foi até difícil de enquadrar aqui. Vamos tentar fazer esse unboxing. Olha só, para o bolseiro, tem aqui, não achei o remetente, que achei o nome de uma pessoa, mas eu acredito que seja de uma empresa que enviou. E aí essa pessoa, esse funcionário da empresa, enviou o nome dele, mas eu não identifiquei a empresa que me enviou esse presente aqui. Ou se de fato é dessa pessoa, também tem isso né? Vamos descobrir agora nesse unboxing aqui. Então, foi para o bolseiro, chegou aqui em bolsão, então é nosso. Vamos lá. Eu acho que vai ser tranquilo. Não tem nada demais assim fechando a caixa aqui né? Acho que eu já consegui até abrir, vamos ver. Opa, tem mais um pouco aqui. Beleza. Estão preparados aí? Olha só. Ah, tinha que ser, tinha que ser né? Vamos começar aqui. Olha só que legal. Tem uma carta aqui, desejando o Feliz Natal né? Está falando aqui. Tenho surpresas, histórias e brincadeiras natalinas para você e toda sua família com interações muito especiais. Comece me pedindo, eu não vou falar o nome porque eu tenho uma aqui do lado, então ela já vai acionar. Mas eu vou fazer essa pergunta né? Vou falar com ela, com a assistente virtual e a gente vê o resultado aqui. Mas bem legal. Então tem aqui mais ou menos o que veio de presente, mas a gente já vai descobrir, tá? Então vamos lá. Olha, umas coisas bem legais aqui protegendo. Vou começar por esse daqui ó. Um livro, cartas do Papai Noel. Isso aí, Natal, presente de Natal. Tá vendo galera? Que legal. Cartas do Papai Noel. Tem resenha aqui no canal desse livro maravilhoso do Tolkien. Muito top. Como eu já tenho esse e um presente, muito bem-vindo. E como eu sou um bolseiro né? Um bom hobbit aí. Vou sortear para vocês. Sortear para os inscritos aí, cartas do Papai Noel tá? Então fica mais um para sorteio aí para vocês. Mas agradeço demais o presente. E é claro, temos mais coisas. Tem essa necessaire aqui, né? Deixa eu só... Eu vou tirar ela primeiro. Ver se tem alguma coisa aqui. Não. Só proteção mesmo. E aí a gente abre ela. Vamos lá. Uma necessaire da assistente. Eu vou falar, mas eu acho que só eu não falar mais nada que ela não me responde, né? Então assistente da Alexa, né? Olha só. Ó, deu sorte. Não ativou ali não. Falei um pouquinho mais no microfone aqui. A necessaire maravilhosa. Olha. O que será isso? Nossa. Vamos começar por esses daqui. Vocês aqui são ursos de pelúcia da assistente? Que legal. É bem natalino mesmo assim, né? Bacana. Eram dois. E também, acredito que sejam imãs, né? Pra colar aqui na geladeira, algum lugar. Olha só. Algumas dicas de pedir pra assistente. Pedir pra Alexa falar, né? Olha só. Ela ativou ali, mas já parou. Que legal. E uma lâmpada. Uma lâmpada inteligente. Que legal. Gostei demais. Eu não tenho ainda uma lâmpada dessa. Tive uma vez, mas não funcionou muito bem. Mas essa daqui com certeza vai funcionar. Depois eu testo. E falo pra vocês aqui. Uma lâmpada inteligente. Que é integrada com a Alexa aqui. Olha que legal. Nossa, muito obrigado mesmo. Acredito então que foi o Prime, né? Ou a própria Amazon que enviou, né? Vou descobrir, galera. Vou descobrir porque eu fiquei curioso. Não tinha muito... É... Um remetente assim, né? Não tinha o nome de uma pessoa, como eu falei só, né? E olha aqui. Tá no nome da assistente. Então eu acredito que vai saber, né? Que essas inteligências aí artificiais, né? Acaba enviando aí um presente pra galera. Sozinha. Se ninguém mandar, né? É automático. Lá no cartãozinho eu tava dizendo que era enfeites de árvore de Natal, né? Em formato de ecodote. E também que eles foram produzidos artesanalmente pela ONG Orienta a Vida, né? Que tem o propósito de melhorar a situação de vulnerabilidade socioeconômica de mulheres e famílias de baixa renda. Alexa, cartas do Papai Noel. Oh, 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 queridas crianças. Hum, está muito frio hoje e minha mão está muito trêmula. Sou muito mais velho do que o seu bisavô. É, então não consigo segurar a caneta com firmeza. Estou mandando muito amor a vocês. Agora, preciso ir. Tenho centenas de quilômetros para percorrer antes do amanhecer. Há muito o que fazer. Um beijo gerado do Papai Nicolau Noel. Ha, 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 ha. Foi uma grata surpresa receber esses presentes aqui. Quem viu meu último unboxing da Ecodote personalizada de Os Anéis de Poder sabe que eu gosto demais do sistema das Ecos. Muito obrigado, Alexa, por esse presente. Por esses presentes maravilhosos. E olha só quem está aparecendo aqui. O Gandalf do like. Então já dá um joinha aí para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior, hein? E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Não se esqueça de deixar um comentário. Você pode comentar qualquer coisa. Eu coloco um G de Gandalf. Isso me ajuda na relevância do vídeo aqui no YouTube. Se você quiser ser um patrocinador do canal, você pode comprar na Loja do Bolseiro ou no meu link da Amazon. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Como eu sempre falo, ajude o canal a salvar o condado das mãos de Saruman. E se você ainda não adquiriu o meu livro Lições de Poder, Cristianismo e o Senhor dos Anéis, aproveite porque tem um link da minha loja, a Loja do Bolseiro, em que eu faço uma dedicatória para você e ainda envio um brinde. Mas se você quiser comprar pelo link da Amazon, também dá. Está um pouquinho mais barato, tem uma promoçãozinha lá. E também se você for Prime, você ganha o frete grátis. Quem já adquiriu está elogiando demais o livro. O conteúdo maravilhoso e a qualidade está surreal mesmo. Então adquira o seu. Nós já vendemos 2 mil exemplares. Muito obrigado quem comprou. Mas você que não comprou, compre para a gente poder zerar essa primeira impressão, essa primeira tiragem. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram. Estamos chegando em 50 mil seguidores. Então me ajudem a divulgar o perfil do Bolseiro lá no Instagram. Os links estão na descrição. E lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí 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 E aí